Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte meu povo, vamos dar sequência aos conteúdos que a gente vem produzindo porque como eu brinquei, o campeonato brasileiro vai parar por 15 dias, mas a gente não pode parar a gente não tem nem como parar porque o projeto 3 pontos tem que seguir se a gente para de produzir conteúdo por 15 dias aqui no YouTube o algoritmo basicamente acaba com o canal então vou pedir seu like, vou pedir para você se inscrever no canal agora a gente está de estúdio novo, casa nova, a moral de vocês é muito importante eu quero trazer uma espécie de quadro para esse horário que é o horário de 7 da noite que é sempre um vídeo muito visto e eu quero trazer o reflexão do dia para esses próximos 15 dias ou até mais, porque nos próximos 27 dias o Atlético só joga duas vezes então para a gente refletir uma questão, para a gente pensar alguns cenários envolvendo o Clube Atlético Paranaense e o primeiro é sobre Agostinho Canóbio, eu quero trazer aqui para vocês uma reflexão em relação ao tamanho e a posição que o Agostinho Canóbio ocupa hoje no elenco do Atlético que para muitos o Canóbio chegou a ser em algum momento a pior contratação da história do Clube Atlético Paranaense mas é muito legal de perceber essa volta por cima que o Canóbio deu é muito legal de perceber essa reconstrução da história do Canóbio com a camisa do Atlético desde a temporada passada, acho que não dá para dizer que a temporada de 2023 do Canóbio foi uma temporada ruim muito pelo contrário, acho que se você pegar a temporada como um todo nos momentos que o Atlético mais precisou, Flamengo, Bolívar, o Canóbio apareceu e apareceu muito bem acho que não deixa de ser uma grande característica de um protagonista saber estar ali no momento certo saber estar ali no momento decisivo e pelo menos na temporada passada o Canóbio conseguiu se apresentar nesse momento onde o Atlético mais precisava e acho que essa temporada, apesar da inconstância dos primeiros jogos, principalmente ali com o Juan Carlos Osório, o Canóbio volta a dar respostas muito significativas, volta a dar resposta muito importante nessa construção dessa história Canóbio e Atlético, mas até mesmo pensando no desenvolvimento dele como jogador eu acho que dá para dizer que a gente está vivenciando o melhor momento de Agostinho Canóbio com a camisa do Atlético e a melhor versão do Agostinho Canóbio como jogador de futebol por isso que essa discussão em relação ao impacto, dá para dizer que o prime Canóbio que a gente tem hoje ele é um dos principais jogadores do Atlético e eu acho que é sim, sem muitas dúvidas eu acho que a resposta é sim, hoje o Canóbio é um dos protagonistas do Atlético hoje o Canóbio é um dos três jogadores mais importantes do time do Atlético e não tem muito nem o que pensar e acho que quando a gente fala de protagonismo a gente precisa saber separar protagonismo de capacidade técnica podemos dizer assim, por quê? porque se você for pegar capacidade técnica eu acho que o Canóbio não está entre os três melhores do Atlético não aí acho que fica Esquivels, Apele, Nicão, Fernandinho, sabe? mas eu acho que vai além por exemplo, acho um ponto muito importante para você entender esse grau de protagonismo do Canóbio a personalidade dele e não é personalidade, ai o Canóbio é extrovertido mas é como o Canóbio lida como uma partida de futebol e eu acho que isso é fundamental nos grandes jogadores o Canóbio ele erra, ele tenta de novo o Canóbio deixa sempre o jogo muito vivo o Canóbio faz sempre, o jogo está acontecendo nunca é um roteiro parado quando Agostinho Canóbio está em campo nunca é um roteiro monótono quando Agostinho Canóbio está em campo e o Atlético sente muita falta quando ele não está porque é um jogador que sabe pressionar é um jogador que sabe atacar espaço é um jogador que está no corredor interno, está no corredor externo então esse fato do jogo estar sempre acontecendo com o Canóbio eu acho que, assim, pensa que o jogo de futebol é uma história e a maioria das páginas quando o Canóbio está em campo se não são escritas pelo Canóbio, passam pelo Canóbio o Canóbio faz muito jogo ser sobre ele por isso que você também tem muito erro do Canóbio o grau de participação do Canóbio sempre é muito alto chama muito a responsabilidade com bola e sem bola e eu acho que isso é uma característica muito legal levando em consideração que é um jogador de fase ofensiva então o jogo sem bola nem seria uma obrigação mas ele sempre está ali pressionando, incomodando a defesa adversária fazendo com que a defesa adversária seja forçada ao erro e eu acho que isso coletivamente para o time é muito importante então acho que essa personalidade dele é o que faz o Canóbio ser titular com todos os técnicos, sabe? o Cuca chegou, botou ele titular era titular com o Filipão era titular com o Wesley era titular com basicamente todos desde que chegou porque eu acho que não dá para você abrir mão de um jogador que, assim, proporciona tantas coisas para a partida acontecer e eu acho que o outro ponto é falando sobre essa questão dos treinadores também por exemplo, o técnico Cuca deixa muito claro a maneira como ele quer jogar no Atlético o técnico Cuca deixa muito claro que quer jogar a partir de transições o técnico Cuca deixa muito claro que quer jogar a partir de bola esticada seja bola esticada na profundidade mesmo lançamentos mais longos ou um jogo extremamente vertical e acho que o Atlético se sente muito mais confortável quando tem o Canóbio nesse jogo quando tem o Canóbio participando dessa forma porque é um Canóbio que tem alguma velocidade para atacar o espaço mas é mais do que isso é um Canóbio que se movimenta muito então, a constante movimentação primeiro, o Cuca já elogiou isso não deixa a defesa adversária ficar confortável acho que a última coisa que o Canóbio permite ali é a defesa adversária ficar, assim, cômoda ali marcando uma zona só ou não conseguindo acompanhar o Canóbio porque se você não acompanha o Canóbio ele cria um estrago muito grande ali na sua defesa então, eu acho que ele tem essa capacidade de fazer o jogo ser sobre ele inclusive na estratégia que o técnico quer no jogo que o técnico tem ali como o jogo ideal para a equipe do Atlético jogar o modelo de jogos do Atlético depende do Canóbio e se você for parar para pensar outros dois principais nomes do Atlético Zapeli e Fernandinho eles também dependem muito do Canóbio para o funcionamento do jogo acontecer porque se o jogo é vertical se o jogo é sempre indo em direção ao gol o Canóbio é o cara que é a flecha mas você precisa ter o arco e essa dinâmica arco e flecha eu acho que é o que acaba potencializando muito bem os dois Zapeli, Fernandinho e obviamente o Canóbio está nesse lado também para você ter ideia do gol contra o Inter bola esticada do Fernandinho para o Canóbio gol contra o Ipiranga bola esticada do Zapeli para o Canóbio então é um comportamento que você envolve outras peças importantes do time do Atlético que acabam se sobressaindo e acabam sendo potencializadas por essa dinâmica toda do Canóbio então o Kuka enquanto o Canóbio estiver fazendo bem essa função seja como ponta, jogando mais aberto seja por dentro como um segundo atacante o Kuka não vai abrir mão do Canóbio assim como os outros técnicos não abriam mão do Canóbio e você quer mais protagonismo que isso? os seus principais jogadores olham para você como uma peça fundamental seus treinadores olham para você como uma peça fundamental e é importante a gente ter essa conversa sobre o Canóbio porque daqui a pouco provavelmente a gente vai ter uma ausência do Canóbio óbvio que vai ter a janela e existe a expectativa que os jogadores da posição do Agostinho Canóbio cheguem mas se você for levar em consideração mesmo um ponta chegando seria importante ter o Canóbio vai ser uma perda muito, muito, muito dura para o Atlético não vou dizer irreparável porque é muito complicado você falar que uma perda é irreparável mas uma perda muito significativa você não ter o Canóbio nesse período de Copa América uma perda muito significativa você não ter o Canóbio durante tantas rodadas sabendo da relevância que ele tem ali para a equipe do Atlético e mais do que isso, cara o Atlético é um clube que ele contrata jogadores jovens para lapidar e fazer esses jogadores chegarem na sua melhor versão existem alguns jogadores que acabam indo para o futebol europeu antes como foi o caso do Bruno Guimarães como foi o caso do próprio Vitor Roque só que no final das contas o Agostinho Canóbio ele é um jogador que ele tem um detalhe muito interessante que ele está vivendo o auge dele ele está entrando ali no auge dele 26, 27 anos com a camisa do Atlético e apesar de uma sondagem aqui uma sondagem ali ao que tudo indica a gente tem tudo para ter um Agostinho Canóbio a longo prazo com a camisa do Atlético então assim vai ser um Canóbio que vai estar no auge aqui e se a gente está falando que essa é a melhor versão do Canóbio óbvio que o Canóbio pode amadurecer em alguns sentidos óbvio que o Canóbio pode melhorar em alguns sentidos e fazer com que a gente tenha um Canóbio ainda melhor só que o Canóbio atual é a versão que eu imaginava do Canóbio quando o Canóbio chegou porque durante muito tempo a conversa sobre o Canóbio era cara, é um Canóbio que infelizmente não é o jogador que a gente pensou não é o jogador que a gente pensou não é o jogador que a gente pensou só que hoje eu acho que a conversa vai para o outro lado hoje o Canóbio é o jogador que a gente pensou hoje o Canóbio é esse jogador extremamente coletivo é esse jogador extremamente de grupo é esse jogador com impacto muito grande na capacidade competitiva da equipe na estratégia da equipe na forma de atacar da equipe então assim, chega de qualquer avaliação pouco exaltosa em relação ao Canóbio o Canóbio demorou fez um 2022 muito ruim teve um 2023 de muita dificuldade mas no final das contas o que dá para dizer é que um 2024 do Canóbio acho que 2023 já começou não só é o ano da consolidação mas é o ano do protagonismo o Atlético pode ganhar sem o Canóbio ganhou sem o Canóbio contra o Palmeiras entrou muito bem no segundo tempo quase fez gol e acho que essa talvez seja uma grande prova do grande momento que o Canóbio vive o fato dele ter entrado no jogo e ter se adaptado rápido ao ritmo do jogo ter colaborado, segurado bola ter quase feito gol ter afastado a bola da defesa do Atlético ter sido um respiro muito importante ali para o Atlético mas eu acho que assim a gente tem a gente tem o Canóbio como uma peça fundamental eu não vou dizer que não há vida sem Canóbio mas eu vou dizer que a vida com o Canóbio é muito melhor então a reflexão do dia hoje o Canóbio é um protagonista do Atlético? sim, 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 sim sem muitas dúvidas sim, valeu pessoal tamo junto, é nóis tchau, 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 tchau